A justiça portuguesa acusou formalmente a empresa que administra o Benfica de manipular resultados de jogos entre 2016 e 2019. Veículos da imprensa do país publicaram que o Ministério Público está convencido de que o clube Lisboeta fechou acordos financeiros com Vitória de Setúbal, que, em contrapartida, teria facilitado a vida do bicampeão da Champions nos jogos entre ambos. O MP confirmou em um comunicado que a acusação aponta os responsáveis legais de duas sociedades esportivas por suspeitas de corrupção ativa e passiva agravadas num caso de comportamento antidesportivo, sem citar as dez pessoas físicas e jurídicas envolvidas. O Departamento Central de Investigação de Ação Penal, órgão voltado para crimes financeiros, indicou que as quantias pagas em operações fictícias tinham como objetivo favorecer o interesse de um dos clubes, principalmente no que concerne a resultados esportivos. O MP solicitou que os dois clubes envolvidos recebam uma multa acessória de participação em competições esportivas. Em nota, a diretoria dos encarnados disse que vai se defender sem dúvida de todas as acusações infundadas, acrescentando que as suspeitas apontam os supostos atos de seu ex-presidente e de um ex-conselheiro. O ex-presidente é Luiz Felipe Vieira, que dirigiu o clube durante 18 anos, até ser preso em julho de 2021 por outro caso de abuso de confiança e fraude. O atual presidente do Benfica é Rui Costa, ex-jogador da seleção portuguesa.